Música Hoje vai ser uma festa Bolho Guaraná, muito forte pra vocês Um, dois, três, e já! Parabéns pra vocês Nesta data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra vocês Nesta data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Viva crianças, nada! Tudo! Então como é que é? É! É pique, é pique, é pique, é pique, é pique É hora, é hora, é hora, é hora, é hora A, pique, um, crianças, crianças Viva as crianças! Viva! Bate, bate, calma, é hora de cantar Agora todos juntos vamos lá!